Você já tá me seguindo lá no Instagram? Porque se você tivesse me seguindo lá no Instagram, você ia ter visto esse momento acontecer ao vivo, o momento que eu parei e tive a ideia desse vídeo. Porque afinal de contas, às vezes a gente precisa dar uma segunda chance para o amor, não é mesmo? E se apaixonar por uma fragrância que você desejou bastante ou que você teve aquela curiosidade ali aflorada. Tudo é questão de tempo e do tempo certo. Às vezes você comprou, rolou, mas não rolou, e aí você desapegou, e lá na frente quando você mudou o seu gosto, aquele perfume apareceu de novo no radar. Hoje eu mostro as minhas segundas chances que deram certo e que eu tô amando, amando usar. Bora lá? Bom, vou dizer pra vocês que eu não gosto de manter perfume sem usar aqui na coleção, assim, por muito tempo. Então, geralmente eu faço duas coisas. Tô percebendo que eu não tô curtindo usar tanto, eu deixo ali emprestado, ou pro meu pai ou pra minha mãe. Então, se eles dois não gostaram, aí realmente eu prefiro desapegar, vender, dar pra uma amiga, alguma coisa assim do tipo. Ou, às vezes, eu deixo esse perfume escondido pela casa. Sim, gente, tem gente que faz, eu até falei isso no Instagram, tem gente que faz caça-ovos, eu faço caça-perfumes. Eu escondo perfumes pela minha casa e aí em belo dia, esqueço deles, e aí em belo dia eu tô ali procurando. Ah, achei um perfume, deixa eu ver esse cheiro, porque eu não lembro mais dele. E aí, às vezes, dá match, às vezes não dá. Então, é bem legal você, às vezes, só dar uma descansada, ver o que é que vai acontecer na vida e mudar o seu olfato. E esse vídeo surgiu porque justamente essa semana eu resolvi relembrar uma fragrância que eu comprei lá em 2016, inclusive na época eu fiz resenha aqui pro canal, que foi o La Flare da Mahogany, ó, no vidro original. Ele agora mudou um pouquinho, né, tá meio abaulado, assim, arredondado. Tão lindo quanto esse daqui, mas eu ainda confesso que eu achei esse mais bonito. E eu comprei o La Flare lá em 2016, logo quando ele foi lançado, tudo porque eu provei numa perfumaria o Transformer Midnight Rosé de Lancome e me apaixonei pelo perfume que tinha baunilha, achei um cheiro muito gostoso. Naquela época eu gostava muito mais de perfumes mais intensos, adocicados e tal, e aí eu me apaixonei. Só que muito caro, logo fui atrás de um, né, priminho mais em conta. Porém, foi, assim, uma busca muito cansativa, porque demorei bastante até encontrar o La Flare, que foi o meu primeiro perfume da Mahogany. Usei bastante ele naquela época, né, não muito, assim, porque realmente eu comprei já na porta ali do verão, e ele é um perfume intenso, apesar de não ser tão intenso quanto o Transformer Midnight Rosé, mas ainda assim é um tanto quanto intenso ali, tem patchouli. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar com o olfato cansado, fui mudando o gosto, deixei ele de canto. Depois, minha mãe, num dia das mães que eu fiz ela provar alguns perfumes, gostou dele e me pediu ele, né, deixei com ela. Inclusive, esse vídeo da minha mãe tá aqui em cima, vou lágrar pra vocês assistirem. Porém, minha mãe nunca usou o La Flare, e lá ele ficou escondido. E aí, recentemente, nesse meu período de recesso da lavanda e intensificação nas rosas, eu resolvi pegar o La Flare de volta, porque ele tem rosas ali, e ver o que rolava. E, gente, simplesmente, me encontrei de novo nessa fragrância, sério. Eu usei ela e fiquei assim, nossa, por que eu ia desapegar de você mesmo? Olha que várias vezes eu considerei desapegada desse perfume, que o meu tá bem concentrado. E aí, eu ficava, meu Deus, como é que foi isso? E, simplesmente, agora ele virou, né, um perfume bem querido, adulto. Acho que eu estou no momento certo de usar essa fragrância, então também, às vezes, tem isso. Não é que o perfume não é bom, às vezes é o seu momento, sabe? Perfume tem muito a ver com a nossa identidade, com o nosso momento, com a nossa psique. Então, se você não tá ali na hora, no, né, canalizado, não vai rolar. Você não vai gostar, pode ser o cheiro mais maravilhoso do mundo. Mas não vai bater esse match, porque você não tá naquela sintonia. Então, agora que eu tô na sintonia das rosas e do La Flare, eu tenho gostado bastante dele. Não tenho me queixado tanto do patchouli que tem aqui, apesar de ele ter. E acho que, inclusive, ele merece uma nova resenha, uma resenha de uma Lali mais madura, né, quase sete anos depois. Então, fiquem de olho que, fica de olho que talvez eu possa voltar e fazer a resenha dele. Mas é um que eu dei uma segunda chance e não me arrependi, não, tá? Assim como eu também dei uma segunda chance para o Luna de Natura, que eu tinha provado várias amostras e ficado meio assim, não, não é pra mim. E aí, depois de um tempo, eu provei de novo uma nova amostra que chegou e disse Olha, eu acho que eu gosto desse perfume. Bora ver aí. E aí eu comprei a miniatura dele e sim, de fato, gosto do Luna. E percebi nesse uso que eu, de fato, me encaixo mais nesse perfil original, lá da linha Luna, né, com Luna tradicional, Luna rosé e Luna floral, sendo que o Luna rosé ainda é o meu favoritíssimo da vida. Mas, hoje eu já gosto mais dele. Acredito também que o fato dele ter sido reformulado, né, eu soube através de dela, tenha colaborado pra eu ficar mais afeiçoada ao cheiro dessa fragrância, ter gostado mais do que nas outras vezes em que eu testei, porque esse é um perfume super elegante, né? Eu acho que essa versão de Chipre da Natura, ela é, pra minha Luna, é uma versão muito gostosa e um pouco mais abrasileirada que, de certo ponto, funciona pra gente começar a fazer essa alfabetização olfativa dentro dessa família. Porém, verdade seja dita, Chipre não é uma das casas que eu acho que pra quem tá começando a gostar de perfume, colecionar, investir logo assim de cara. Vai com cautela, vai sentindo. Experimente primeiro a linha Luna, veja o coração e vá subindo, sabe? Eu, pra mim, o máximo é esse daqui, mas, né, tá tudo ok. Aí, eu também vivi uma fase de dar uma segunda chance pra o Daisy Daisy da Monotempe. Inclusive, eu comprei dois perfumes da Monotempe, né, logo quando a marca chegou aqui no Brasil, também, foi em 2017, ou foi em 2017, querida? Não lembro, 2017, eu acho. E aí, por causa da situação, né, que foi pra esse perfume chegar, que atrasou, eu tava pra viajar, rolou mó treta, assim, treta homérica. Por isso que eu falo pra vocês, tudo conta pra fazer com que a gente tenha uma, faça uma assimilação legal com o perfume. Se você tem uma experiência ruim ali no processo, pode ser que você transfira isso pra fragrância, porque tá lá no inconsciente, né, no subinconsciente da gente. E aí, eu fiquei meio chateada com ele e com o Vanilla Blossom, deixei de canto por um tempão, e depois eu voltei a usar. E eu vou dizer pra vocês que eu voltei mais a usar porque a ideia comentou que tinha comprado ele, porque eu tinha comentado como ele era, e que ela tava adorando. E eu disse, gente, deixa eu ver isso aqui. E não é que eu vou quer gostar dele? Gente, nossa, fresco, floralzinho delicado, ótimo pra você usar nesses dias de mais calor, assim, que já tão chegando, tipo, entre primavera e verão, fragrância bem dia-a-dia, que funciona pra várias situações, sabe? Aquele perfume Coringa que é uma delícia, então vale super a pena. Mas o mal da Monoteme é que ela é muito cara, então eu acho que vale você aproveitar numa promoção, porque o preço cheio pode decepcionar e ser justamente a questão minha, né, sobre fixação e projeção da época. Outro que foi segunda chance, esse daqui também eu comentei no Instagram, foi o Obsessão por Baunilha. E eu acho até que em algum vídeo eu comentei isso, que eu tava querendo desapegar do Obsessão por Baunilha, que eu tava meio assim, meio assada e tal. E simplesmente, gente, desde o final do ano passado e principalmente no início dessa temporada de inverno por aqui, a Obsessão por Baunilha virou um queridíssimo, né, da minha pessoa. E eu, com certeza, assim, já tinha decidido não desapegar mais dele quando eu coloquei ele pra ser, né, aromatizador de ambiente. Depois de que eu voltar a usar e, de fato, começar a me concentrar, virou o cheiro, ó. Tanto que o meu, só nessa temporada de frio, já deu uma boa baixada. Pra que você que eu gosto, eu gosto bastante do hidratante dele, um dos melhores hidratantes que eu já usei na vida. E agora, eu devo dizer pra vocês que eu sinto o cheiro dele não tão cansativo como antes eu achava. Eu acho um cheiro doce, gostoso, que agora tá me lembrando um pouco o fundo dele, assim, a mesma vibe do Billy Woman Love, da Paris Elicense, que eu gosto bastante. Só que, mais focada na baunilha. E, de fato, ele tem uma linha, além de baunilha, que lembra bastante os perfumes da Victoria's Secret. Então, fica aí a dica pra quem gosta. Eu sei que parece que ele deu uma voltada aí, recentemente, mas alguém já comentou comigo também que o Body Splash de baunilha da linha Instance é uma Instance de Odor é muito parecida com ele. Perfeito, assim, sabe? Aquela segunda chance. Aqui já foi quase uma terceira chance, né? Que valeu super a pena. Outra segunda chance de ouro foi o do Make Me, Urban Balé. Porque eu, na época, desejei ter ele, depois desencanei quando ele foi lançado, aí passou o tempo, eu consegui, né? O meu poder aquisitivo pessoal melhorou. Aí eu comprei ele porque era um clássico e tal. Aí depois cheguei e não tem muito pastilho, rosa, não dá pra mim. Ele ficou vários, 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 vários meses, quiçá anos ali, guardado. E aí, ano passado, com o hiato da lavanda e o encantamento da rosa, peguei ele e ele simplesmente se tornou um dos meus perfumes de rosa favoritos. Esse tanto aqui que vocês estão vendo, que desceu, né? Na volumetria dele, isso aqui tudo foi uma questão de seis meses dentro do ano passado. Porque esse ano até usei ele algumas vezes, mas não tô usando tanto. Porque eu tô experimentando outras coisas. Isso aqui tudo foi, ano passado, assim, ó. De quando eu comecei a gostar de rosas, abatei e virou ele e o Uma Tarde na Toscana. Hoje eu acho que é uma fragrância muito legal pra se ter na coleção. Clássica, elegante. É aquele perfume que faz sucesso onde ele chega, mas você tem que gostar de rosas. Rosas levemente cremosas, com toque de patchouli. É um perfume que ele vai desde o trabalho, né? Até um jantar romântico, um encontro com as amigas, tals. Só não acho que ele seja muita vibe de você passear num parque, no seu lugar aberto, assim. Mas pras outras ocasiões tá tudo ok. E a minha última segunda chance é nada mais nada menos do que o recente por Blanca Armani. Sim, por Blanca Armani foi uma segunda chance. Foi uma segunda chance porque eu tinha provado um tempo atrás uma amostra desse perfume e tinha ficado com medo dele. Eu tinha gostado bastante do cheiro, mas tinha ficado com medo de ser aquela fragrância que pra dias muito quentes não ia rolar, que ia me abafar, que ia me dar mau estado de cabeça, etc. Porém, eu assim, eu tava totalmente errada. Comprei ele porque eu comecei a remontar a linha por Blanca e eu já disse, vocês que estão vivendo muito esse movimento de comprar perfumes que não são lançamento, mas que já estão aí há algum tempo que a galera já gosta e já conhece. E simplesmente me apaixonei. Ele é floral branco, gente. Tem jasmin sambac, mas eu não acho que ele tenha um cheiro tão achicletado quanto outros perfumes de jasmin sambac que eu já experimentei ou até que eu já tive na minha coleção. Então, é uma fragrância limpa, tem um toque verdinho, assim, do jeito que eu gosto. Me surpreendeu muito por ter uma boa projeção e fixação. Inclusive, se ainda não entrou o resenha aqui dele, vai entrar, fiquem ligados. Mas se já tiver saído, vou deixar aqui em cima. E aquele tipo de perfume que, pra mãe de ser de floral, ele cai como uma nuva ali na coleção, sabe? Aquele momento que você consegue ter uma fragrância que te transfere, né, do momento dia a dia, trabalho pro relaxamento, mas que também funciona bem pra você usar no seu dia a dia de trabalho, pra quem faz atendimento ao público. É um perfume que quem chega e sente ele vai gostar do cheiro residual que ele tem ali de fundo, dá um cheiro confortável, um cheiro convidativo, sabe? Então, esse é um daqueles perfumes que ele não fecha, não cria muros pras pessoas não se aproximarem. Ao contrário, quem sente ele faz uma leitura de que você está aberto a conversas e a se aproximar. Então, né, é acessível. Gosto bastante dele também por causa disso. E é isso, gente. Esses são os meus perfumes das segundas chances para amar. Dei uma segunda chance pra essas fragrâncias e simplesmente me apaixonei por elas e hoje elas se encaixam perfeitamente bem na minha rotina e no meu estilo olfativo. Gostaram? Se você gostou, já sabe, clica aqui embaixo no joinha. Mas antes, não esquece de deixar aqui nos comentários quais são os perfumes que você tem por aí que foram uma segunda chance para amá-los e que deu super certo. Comenta que eu quero saber, tá? E se você tiver, claro, uma história muito curiosa e divertida, conta também, porque afinal de contas aqui é pra gente dividir as nossas histórias perfumadas. Combinado? Um beijo e tchau!